Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje o nosso painel está um pouco diferente porque nós vamos contar um pouquinho a história da música Mulher Caridade, que é uma homenagem a essa grande mulher que está aí, dona Aparecida da Conceição Ferreira, lá do Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba. E como aconteceu essa música, como aconteceu essa história? No ano de 2007 eu tive a oportunidade de ir até Uberaba, pela primeira vez conhecer o Lar da Caridade. Dona Aparecida da Conceição Ferreira, então, era a avó Cida conhecida, eu já tinha ouvido falar muito bem há algum tempo, desejava conhecer, só que eu não imaginava, sinceramente não imaginava que eu encontraria ali com uma pessoa com tanta firmeza de propósito, com tanta dedicação, com tanta fé. mulher, aquela mulher que tinha sido a fundadora do Hospital do Penfego Perfilácio, é o nome científico da doença. Essa doença, os sintomas dela se assemelham a labaredas, labaredas que percorrem todo o corpo e deixam na pele verdadeiras marcas de queimadura. É muito sofrida a doença do Penfego, tanto do lado externo e pior ainda quando dá do lado externo. Agora, é uma doença autoimune. E ali naquele dia, nós chegamos no hospital, fomos recebidos numa sala que a dona Aparecida tinha para receber as caravanas, com as garrafas de café ali, para todos tomarem um cafezinho, conversando com ela, fazendo perguntas, escutando as histórias que ela contava ali, com toda boa vontade para todas as caravanas que chegavam. E ela contou naquele dia, para a minha felicidade, um pouquinho da história da vida dela. Disse para nós que ela tinha nascido na cidade de Igarapava, aqui no estado de São Paulo. Eu não sabia. Ela tinha nascido no estado de São Paulo. Mas em 1934, ela se casou. E naquele ano mesmo, ela se mudou com a família para Nova Ponte, em Minas Gerais. E passado logo algum tempo, ela foi residir na cidade de Uberaba, que era onde ela estava até então. Ela foi para Uberaba e ali, para ajudar a família, que a família foi crescendo, tinham muitas dificuldades para ajudar a família, ela começou a trabalhar. E era pau para toda a obra, como se diz na linguagem vulgar. Dona Aparecida trabalhou até limpando cisternas, plantando verduras para vender as verduras. Foi professora, de acordo com o conhecimento que ela tinha naquela época. Até que chegou certo dia, ela foi convidada a trabalhar como enfermeira na Santa Casa de Misericórdia, justamente na área de isolamento. Então, no ano de 1957, ela começou a trabalhar com os pacientes portadores do fogo selvagem. Fogo selvagem que todos tinham medo. Todas as pessoas tinham medo. Inclusive, o corpo médico morria de medo, que ainda pensava naquela época que era uma doença contagiosa. Tanto que foi acontecendo tanta pressão ali sobre eles, talvez, porque naquela, naqueles idos, a doença do fogo selvagem estava aparecendo muito no Brasil. Dá para perceber que é algo cármico também. Foi numa época que teve mais, né? Hoje a gente sabe que a doença é tratada mais em casa mesmo. Mas eles acabaram mandando embora os doentes do hospital. E a dona parecida, para defender os doentes, tentou argumentar com a diretoria do hospital e acabou sendo demitida também. Então, ela saiu do hospital, levando de lá 12 doentes do fogo selvagem com ela. Todos foram atrás dela, porque naquele hospital era uma das únicas pessoas que tinha consideração com eles, que tratava com carinho, tratava com amor, como o verdadeiro cristão deve tratar. A dona parecida não tinha para onde levar, acabou levando os doentes para onde? Para a casa dela. Chegando em casa, enfrentou outro problema com a família. Por quê? Imagina só você chegar em casa com 12 doentes do fogo selvagem, até os médicos tinham medo. Aí a família falou, ou os doentes ficam aqui em casa, ou nós vamos sair de casa. Ela falou, olha, por hora, por hoje, eu fico com os doentes, porque eles só têm Deus e a mim. Quantos de vocês já estão crescidos? Vocês podem se virar. Foi essa a resposta que ela deu. Imagine a dificuldade, talvez, dela fazer essa escolha, em nome da caridade, em nome do amor ao próximo, em nome da fraternidade, para poder, naquele momento, ela bater o pé firme e dizer, eu vou cuidar dessas pessoas. E passou a ter ajuda ali dos vizinhos, um ajudava de um jeito, outro ajudava de outro, mas a dificuldade era imensa. Aí ela acabou apelando para o diretor de saúde pública. E o diretor de saúde pública cedeu um espaço para ela que ficava no asilo São Vicente de Paulo. E que já tinha sido o necrotério antigamente. Então, o lugar que eles ficavam era a sala que já tinha sido o necrotério. A promessa era que eles ficariam pouco tempo ali, mas ela acabou ficando 10 anos naquela situação. E os doentes aumentando. Os doentes aumentando. E a dificuldade maior ainda. A ponto dela começar a pedir esmolas. E ali naquela região dela, ela não tinha condições. Ela acabava vindo para São Paulo e ficava no viaduto do Chá, na capital paulista, pedindo esmola para os doentes do Hospital do Fogo Selvagem. E era bastante ajudada, sim. As pessoas compreendiam. Só que os políticos de Uberaba, vendo aquela situação, achavam que ela estava denegrindo a imagem da cidade de Uberaba, saindo de lá para pedir esmola em outro lugar. E acabaram denunciando ela como se ela fosse uma charlatã. E a dona parecida foi presa. Mas, felizmente, com a intervenção do grande amigo Chico Xavier, do grande amigo Saulo Gomes, o repórter investigativo aqui do Brasil, o maior, talvez, que nós já tivemos, ela foi solta. Porque eles comprovaram que ela não fazia nada de errado. E ela acabou sendo solta. Mas passou por essa humilhação também, a dona parecida. que só se tornou espírita no ano de 1964, justamente por influência do grande amigo Chico Xavier, com quem ela sempre contou com o apoio, com a dedicação ao Hospital do Fogo Selvagem, a dedicação desse amigo inesquecível para ela, que ela fazia questão de frisar toda hora que seguia os passos de Chico Xavier para fazer aquele trabalho. E ela continuou contando muitas histórias ainda, que não dá para a gente contar nesse espaço que nós temos aqui agora. Eu sei, meus irmãos, que eu saí dali impressionado. Impressionado mesmo com aquela obra de amor. Ao mesmo tempo, eu estava agradecido a Jesus, agradecido a espiritualidade, por eles terem me dado a oportunidade de ter conhecido aquela mulher simples, mas uma mulher de fibra, uma mulher de coragem, bem abnegada com o que ela fazia. E o exemplo da dona parecida, naquele momento, mostrava para mim o que eu estava fazendo aqui na Terra. E eu penso que muitos pensavam exatamente isso. Vendo aquilo dela, falavam, e eu estou fazendo o que aqui na Terra? Eu voltei para a minha cidade, de São José dos Campos, passei vários dias com aquela experiência na mente. Sabe quando a gente tem aqueles sonhos bons, que a gente passa vários dias, vários tempos lembrando? Era isso que acontecia comigo. Todas as vezes que eu lembrava da viagem ao Berába, que foi maravilhosa, eu lembrava que estive com a dona parecida. Até que eu falei, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que demonstrar esse amor. Eu tenho que demonstrar essa dedicação que essa mulher tem. Eu tenho que demonstrar também o que eu aprendi ali naquele dia. Como que eu vi essa mulher naquele dia. E a inspiração foi fazer uma música, foi o que veio. Então, a partir dali, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a vida dela, conhecer, me aprofundar um pouco mais na vida dela. E certo dia, contando com a inspiração do alto, e com o estudo que eu havia empreendido, peguei o violão e compus a música Mulher Caridade. Mulher Caridade foi a música que saiu. Letra e música chegaram de uma só vez ali para mim, graças à interferência da espiritualidade amiga. Pronto. A música estava pronta, muitos amigos já tinham ouvido, gostado, mas eu precisava apresentar para a pessoa mais interessada, que era a dona parecida. No mês de outubro do ano de 2009, eu retornei a Uberaba, numa excursão com a nossa amiga Yolanda Gazon, que hoje, aqui no ano de 2020, ela é uma das voluntárias lá no Hospital do Fogo Selvagem, no Lar da Caridade, lá em Uberaba também. Nós fomos junto com ela. E, no momento, no começo, eu fiquei triste, porque fiquei sabendo que a dona parecida tinha feito uma operação de grande porte, e, com 95 anos de idade, estava sendo desaconselhada a receber visitas. Mas, mesmo assim, nós nos dirigimos ao Hospital do Fogo Selvagem para visitar a própria instituição. E, quando nós entramos na sala de visitas, quem estava lá sentada? Dona parecida. Dona parecida, na sua cadeira de sempre, ao lado da estante, abraçava todos e nem parecia que era uma senhora de 95 anos, que tinha sido, há poucos dias, submetida a uma grande cirurgia. O cafezinho ali para todos servirem. Embora ela não enxergasse mais, mas era a mesma coisa que nada. Porque a dedicação que ela tinha com cada um era como ela enxergasse com a alma. E a gente sabe disso, que ela enxergava com a alma, sim. E aí eu tive a oportunidade, depois de ouvir algumas histórias, depois de ouvir alguns casos da dona parecida, de cantar a música Mulher Caridade. E eu confesso a vocês, meus irmãos, que foi difícil cantar, devido à emoção que contagiou todas as pessoas que estavam ali naquele ambiente, naquele momento. Cada olho que eu olhava, via uma lágrima correr. E da própria dona parecida, eu via essa emoção daquela mulher firme, daquela mulher forte, mas sentir, sim, que a música era importante para ela. E a música é a Mulher Caridade. Nascida em São Paulo No interior Uma grande alma De muito valor Trazia esperança E muito amor Para os que sofriam A dor do calor O destino a levou As terras mineiras As terras mineiras Sempre trabalhando Professora e parteira Ali encontrou A missão verdadeira Para a sorte de muitos Tornou-se enfermeira Com passos bem lentos Tertura e bondade Demonstra carinho E serenidade E serenidade Voa aparecida Mulher caridade Sua vida é um exemplo De fé e humildade Dona aparecida Dona aparecida Mulher de valor Enfrentou o mal Com muito rigor Foi presa e ofendida Foi presa e ofendida Mas não se entregou Mostrou-se Mostrou seu trabalho E o povo apoiou Passaram-se os anos Não vê mais Não vê mais a luz Enxerga com a alma E a muitos A muitos conduz Na sua presença O amor se reluz Pois é servidora Do mestre Jesus Ternura e do mestre Oh aparecida Mulher caridade Mulher caridade Sua vida é um exemplo De fé e humildade Sua vida é um exemplo De fé e humildade Essa era a dona Aparecida Do hospital do fogo selvagem Como todos conhecem Bem meus irmãos Nessa Nessa música Nós tivemos a mediunidade De inspiração E a gente sabe Que a inspiração Acontece assim Quando a gente Pensa seriamente Na situação Nós atraímos A colaboração De outras mentes Encarnadas Ou desencarnadas Para nos ajudar Naquilo Vão nos inspirando Vão nos intuindo Também ao mesmo tempo E também Não podemos descartar Nessa música A faculdade Intelectual Porque Esse conhecimento Anímico Que eu já tinha Também Da vida dela Ajuda bastante A fazer A construir Essa melodia A música Mulher caridade Está no CD Do grupo castelano O CD Terapia Do abraço E também No livro Músicas espirituais Como acontece Que também acompanham O CD Nós temos a música Que no livro Vocês vão ver Essa história Muito mais completa Muito mais detalhes Que a gente colocou Inclusive comunicações Da Dona Aparecida Depois Já De desencarnada Também Histórias Interessantes Espero que vocês Tenham gostado Da música Mulher Caridade Um pouquinho Da história Da Dona Aparecida E vão visitar O Lar da Caridade Em Uberaba Quando vocês Tiverem oportunidade Um grande abraço A todos vocês Paz E alegrias Em todos os corações Tchau 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 Tchau